I.O.T. pra Slow Home Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2-2-0-2, é a nossa solete Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, só pra assistir Desce com meu pé, só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Ela te coloca como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso eu te fuder, senhora, eu preocupo Sempre me afundo Quando ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Se der sua intenção Só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você topa Deixa eu testar Quero ver seu limite Deixa eu tocar Seu corpo só me assiste Eu nunca paro Só porque ela insiste 2-2-0-2 É a nossa suíte Yeah Geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir